Aqui na festa de aniversário da Companhia do Tapete, quem ganha o presente é você, Client Shop Tour. Isso mesmo, tem descontos de até 50% pra você. Na verdade, a gente encontrou peças até com mais de 50%, né Carlos? Mais de 50%. Você viu o preço daquele tapete? Nylon 70mm. Quanto? 812 reais. 399. Nossa, 399 pra você. Esse segundo modelo, eu dei uma olhadinha, custava o que? Na faixa 840, 850 reais. Por aí, também, 399, tá com mais de 50% e é nylon, tapete de alta qualidade. Temos ele também no redondo, 70mm, tá por 299, pode escolher, são várias cores. Se eu quiser o menorzinho. E o menorzinho, tá por 110 reais, olha só, um tapete de 90cm de diâmetro. Corre pra cá, a promoção é por tempo limitado, quem chegar primeiro leva, por isso Client Shop Tour, corre pra cá, nós estamos aonde? Manuel Rivas, número 4824, 3372-3699. Gravar com o Carlos é assim, muita promoção, bom atendimento, eu tenho certeza que você vai adorar.